Aplausos 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 Essa é a minha mãe! Ele é uma irmã! O que eu já me surto? Isso aí! Ainda bem! Fui, eu já me surto! Eu já não vou, não vou, não vou! Você não vai, não vou. Tu és?" Tu és? Se não pôde a minha mãe de Porreço? A minha mãe de Portugal vai para mim... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL